Moradores estão pedindo calçamento, sabe onde? No bairro JK1, em Governador Valadares. A nossa equipe foi chamada pelos moradores e a gente vai. O pessoal chama, a gente vai. Apenas um trecho da via não é calçado. E quem mora lá no local está sofrendo com a poeira, com a lama. O que mais, Alex, ela é você que foi lá? Lotes. Lotes vagos com muito mato alto. Vamos ver na reportagem, então, de Carla Barros e dele, ele que é o top das galáxias, Alex Ehler. Pode rodar. E hoje nós viemos ao bairro JK1, em Governador Valadares. Essa aqui é a rua Grimaldo Barros de Paula, antiga Rua L. A princípio, tudo certinho. Lá na prefeitura, segundo os moradores, ela consta como calçada. De fato, essa parte aqui está calçada. Só que nós não viemos por causa disso. Outra parte da rua está sem calçamento. E mesmo assim, lá na prefeitura, consta como se ela tivesse calçada. Mostra ali, Alex. Os moradores estão ali. A partir daqui, já começa o dilema dos moradores. Sol quente, escaldante, tempo seco, a poeira é braba. Moradores com problemas respiratórios têm que limpar a casa toda hora, porque a poeira não dá sossego. Olha aqui, um outro problema da rua. Esse lote aqui é apenas um deles que fica assim, ó, nessa situação. É puro mato. Segundo os moradores, muito bicho. Ali uma criança, ó. É o neto do Marcelo, que segundo ele, quer brincar e direto encontra bicho aqui. Bicho peçonhento, perigoso. A gente sabe que os lotes são de responsabilidade dos donos. Só que a prefeitura pode fazer uma pressão, pode fazer a parte dela, que é multando os donos desses lotes para que eles façam a limpeza. Porque isso aqui é uma vergonha e é perigoso. Tem cobra, tem escorpião e outros tipos de bicho, conforme o Marcelo estava me contando aqui. Vocês já encontraram muitos bichos aqui? Já. Encontramos aranha, caranguejeira, cobra, lacraia e tudo mais. Você pode ver meu neto ali, ó, ele tem um ano e meio de idade. Como é que ele faz? Igual, vem uma cobra que entra e eu tenho mais dois netos. Um é autismo. E como é que a gente faz? Eu limpava esse lote direto, mas o dono colocou a placa de avenda e não toma responsabilidade nenhuma. Aí eu fico, como é que eu faço com um neto desse daí? Eu trabalho. Como é que eu faço se um inseto pegar e picar o meu neto? A responsabilidade vai ser de quem, né? Eu que tenho que arcar com tudo. Complicado, né, Marcelo? Complicado. Fora essa falta de calçamento. Olha, um outro lote, cheio de mato. Ô, Max, mostra aí a imagem. Aqui quem tem que capinar a rua é o próprio morador, senão ele vive num matagal. Nós temos aí a imagem do morador que estava capinando ali agora há pouco, quando a gente chegou, segundo ele, ou ele paga para fazer a capina, ou ele mesmo, capina, porque senão o mato cresce aqui e ninguém faz nada. Vou conversar com o Marcelo, que foi quem nos chamou aqui, né? Mora aqui há quantos anos, Max? Eu estou aqui há cinco anos. E sempre foi assim, né? Tem muita gente mais antiga aqui falando que a rua sempre esteve nessa situação. Sim, meu pai mora aqui há cerca de 20 anos e a rua sempre nessa situação. O que mais incomoda vocês? Ó, aqui em tempo que não chove, a gente convive com a poeira excessiva. E em época de chuva, com a lama, né? Então a gente precisa aí da pavimentação com urgência dessa rua, né? Além da pavimentação que a rua não possui, a gente está convivendo com esses lotes que não são limpos, né? Os seus proprietários não limpam os lotes, então a gente precisa também que a prefeitura notifique os proprietários para que eles venham limpar o lote, porque um grande problema que está acontecendo, está surgindo escorpião, inclusive cobra. O meu vizinho encontrou uma cobra dentro da casa dele, na minha casa eu encontrei escorpião, tudo proveniente desses lotes que não tem limpeza também. Devido aos lotes surgem. Provenentemente, eles não limpam o lote, eu já moro aqui há mais de 20 anos, nós sempre tivemos dessas condições que nós estamos aí. Então a gente queremos o calçamento e a limpeza do terreno, dos lotes. Você é a Sandra? A Sandra estava falando que paga o IPTU caro, né? E se sente aí abandonada. Abandonada, porque aqui na seca é esse problema que a gente tem da poeira, qual foi dito aqui. E no tempo da chuva, é água nessa rua e lama o tempo todo. Fica intransitável. Intransitável. Na verdade, os carros que vêm, vêm só até na esquina, que é a calçada e volta. Se a gente vir de ônibus ou de Uber, é só até ali. E na prefeitura, há alguns anos que foi feito o pedido para calçamento, algumas pessoas falaram que foi informado que essa rua já foi calçada. Inclusive, a troca de nomes, que antes era antiga Rua Hélio, agora Grimaldo Barro de Paula, para poder pedir o calçamento dessa rua. E até então, até hoje, nós não tivemos resposta que calçou as ruas todas laterais e a nossa ficou esse pedaço aqui, que é horrível, sem falar nos matos. Que os lotes não tomam providência para limpar, virou mata, né? De frente à minha casa, virou mata o lote. Marcelo, como é que é o nome dessa rua esburacada que a gente passou aqui para chegar aqui, com o carro, um tempo de quebrar, né? Porque é buraco. Sim, a rua é Gastão de Magalhães, bem em frente à escola ali. A rua é calça, embora seja calçada, está intransitável, porque as pedras estão aflorando, né? E afundou, carro pequeno já não passa mais. Até os ônibus da Valadarense estão com dificuldade para passar. Já estão desviando a rota. Já estão desviando a rota. Embora a rua seja calçada, está ficando intransitável. Aqui na sua mão está um abaixo assinado, né, Marcelo? São os moradores da rua que assinaram? Dessa rua ou outras ruas? Sim, dessa rua aqui, desse pedaço, né? As principais assinaturas estão comigo aqui. Nós vamos procurar aí o senhor Carlos Chaia para entregar a ele, né, pessoalmente, para pedir que a rua seja pavimentada. A gente está precisando aí do socorro da prefeitura. O abaixo assinado está aqui, está comigo e será entregue. Então vamos à resposta da prefeitura. Sobre o calçamento na Rua L, a Secretaria de Obras disse que a rua vai ser inserida na programação de pavimentação, mas ainda não tem uma data certa da obra. Ei, Brasil, é assim, né? Sobre os reparos na rua Gastão de Magalhães, ela já está no cronograma para a reforma em breve. Em breve quando, prefeitura? Em relação aos escorpiões, o responsável pelo setor nas onoses estava de férias e retorna hoje ao trabalho. A demanda já foi repassada e assim que a gente tiver a resposta, vamos avisar aqui no Alerta.